Ai, finalmente eu consegui uma massa, meu Deus do céu, minha barroca, ela tá pegando fogo! Ah, não, como assim? Tá chovendo? Como é que a barraca pode ter pegado fogo nessa chuva aqui? Meu Deus, sai! O furacão tá me levando! O que é que tá acontecendo, meu Deus do céu? Ai, 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 que isso? Ai, 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 obrigado, obrigado, ô moça... Você tá bem, tá? Ai, que que eu tô bem, ai! Eu acho que é melhor perguntar se você tá bem, você tá... Meu Deus, meu Deus, você tá... O que que é isso, gente? Por que tem uma moça doida ali que ela... Ô moça, tá bem! Ai, moça, cuidado, você vai pegar fogo, moça! Pegar fogo, meu Deus! O que que é isso aqui? O que que tá acontecendo com você? Você tá bem... Já sei, foi a chuva, passou um furacão, queimou sua barraca e aí você tá... Você não me conhece não, menino? Pera aí, eu já vi você... Eu não sei, é porque eu não tenho televisão aqui, mas você é... Ah, você é aquela apresentadora lá da Globo, não é não? Eu sei qual que é, tô ligado. Não, 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 eu sou a Pomi. Pomi? Isso. Do The Amazing Digital Circus. Já ouviu falar, já ouviu falar, já. Já, isso aí, isso aí. Passa no SBT, né, me enganei, desculpa que você falou que era Globo. Não, não, não é isso aí, não? Eu passo no YouTube mesmo. Ah, no YouTube, melhor ainda, melhor ainda, coisa boa, coisa boa aqui. Mas muito obrigado, então, por ter me salvado aqui, ô moça do... Aham, mas o que tá acontecendo aqui com essa casa, hein? A mesinha do... Como é que era mesmo? Digitale do... Alguma coisa aí, desse desenho que você falou. Enfim, cuidado, que é isso? Meu Deus do céu. É que... Sabe o que tá acontecendo, menino? Eu vou te revelar, mas você não pode falar pra ninguém, tá bom? Tá legal. Eu tô virando um abstrato, entendeu? Um abstrato? Na verdade, eu sou um abstrato. E o que que é um abstrato, só pra saber? Um abstrato é um monstro no jogo lá que eu vi, né? Peraí, você é um monstro? E ele deixa... Você... Eu sou. Que legal! Que maneiro, você é um monstro! Ah, você gostou, então, tá bom. Então, deixa eu te explicar. A gente fica insano, e quem fica insano vira esse monstro, entendeu? E eu tô virando esse monstro agora, e na verdade ele me possuiu. E você tá... Bem, você... Eu entendi só se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Você gostou disso ou não? Tô na dúvida aqui agora. Ah, eu... Eu gostei, né? Porque eu gostei do corpo da pome, menina. Ah, peraí! Esse corpo não é... Calma, calma, calma aí. Você não é esse corpo aí. Você é... Esse tal de abstrato? Eu sou o abstrato. Isso. Ah, que possuiu essa tal de... Eu gostei do corpo dessa menina aqui. Ah, tal de pome. Ah, entendi, entendi. Isso. Agora eu vou... Enfim, menino, deixa eu te levar pra sua casa, porque... Não, fica aí perto, não. Não, então... É que assim, eu já tô na... É assim, ó. Faz o seguinte, então. Me leva só até um pouquinho na frente aqui. Aqui... Ah, eu tô na minha casa. Essa aqui é minha casa. Só que ela foi destruída. Essa é sua casa? É, só que ela foi destruída aqui. O furacão passou e botou fogo. Mas eu só não entendi como ainda, porque eu tava te ouvindo, mas... Espera aí, você morava em uma tenda? Barraca, na verdade. Mas sim, sim. Eu morava numa barraca que... Quando eu era criança, eu também morava. Quantos anos você tem? Eu tenho três. Por quê? Eu também já tive três anos. É, mas eu também já tive. É... E o que mais me conta? Como é que foi a sua vida? Bem, a minha vida é... Bem, eu me chamo Nitro, né? Ah, eu também me chamava Nitro com três anos. Por quê? Eu já chamava Nitro com três anos? Como é que é a minha casa? Enfim, é... E eu morava embaixo... Eu moro embaixo de uma árvore. E... Bem, deixa eu ver o que mais aqui. É... É isso daí, basicamente. Eu morava embaixo de uma árvore, minha casa pegou fogo aqui agora e eu tô morando na rua. Ai, a minha também pegou fogo e eu morava pertinho de uma árvore. Meu Deus, e agora você tá... Você tá bem... Mas que negócio que é esse? Isso é alguma coisa de abstrato? Isso aí que aconteceu com você agora? É, então. Como eu sou abstrato, ficam acontecendo esses bugs aqui, entendeu? Ah, entendi. Você é um bug do jogo, entendi. Isso. Mas, enfim, menino. O que foi? Tu quer ser adotado por mim? Apesar de eu ser um monstro, né? Você quer? Peraí. Você tá me chamando, então, pra entrar numa família de um monstro. Eu sou um monstro maligno. Risada maligna. Sim, eu quero, então, pô, menino, abstrata. Pô, menino, abstrata. Pô, menino, abstrata. Aceito, sim. Não fala muito alto, não, hein, tá bom? Tá legal, tá legal. É porque você tá disfarçada, é isso? Tipo isso? Isso. Entendi, entendi. É tipo isso. Pô, menino, me diz uma coisa. Então tá bom. Eu quero te dizer uma coisa. Já que você é um monstro maléfico, assim, maligno da morte mortífera, da suprema... Qual que é o seu objetivo no mundo, só pra saber? O que você veio fazer aqui? Meu objetivo. É. Aí você vai ficar muito feliz. A gente vai dominar a cidade inteira. Inteira? Até mesmo minha barraca pegando fogo? Isso. Mas, filho... O que foi? Você primeiro vai ter que passar por um teste, tá bom? Teste? Tá legal. Teste dos abstratos. Como assim? Você precisa fazer uma coisa insana. Meu Deus do céu, tá... Uma coisa maluca. É, mas... De se quebrar a cabeça, vai. Tá legal, tá legal. Uma coisa maluca de se quebrar a cabeça. Pera aí, pera aí. É, qualquer coisa. Deixa eu pensar, então. Qualquer coisa, uma coisa insana. Uma coisa insana, uma coisa insana. Tá legal, tá legal. Isso daqui, na minha mão! É um abacate! Não, é isso. Na verdade é uma maçã, entendeu? Não, é uma maçã. Não foi bastante, não foi bastante. Pera um segundo. Pera um segundo. Eu vou mostrar, vou mostrar alguma coisa que eu posso fazer também. Olha só. Tá vendo aqui o hospital ali? Quebrei a placa do hospital. Agora é só duas cruz agora. Ah, parece uma cara agora. Aqui, ó. Parece uma cara. Ah lá, transformou o hospital em uma cara. É verdade, é verdade. Tá bom, tá bom. Tá bem com o hospital. Tem mais alguma coisa? Alguma coisa insana. Deixa eu pensar em alguma coisa insana. Tá legal, tá legal. Aqui, ó. Esse aqui é bus. Eu vou botar esse ônibus aqui, ó. Do outro lado. Que eu sou muito louco. Pronto. Nossa! E aí? Agora eu gostei. Gostou? É isso. Passei? É esse daqui que passou. Agora eu vou te adotar, entendeu? Você é meu filho. Meu Deus. Bem, caraca. Abstrata, tá bom. Eu posso te chamar de mamãe abstrata, então? Pode, pode, pode sim. Que legal, que legal. Mamãe abstrata, pômini. Só que não fala muito alto. Eu gosto de me chamar de pômini. Tá legal. Pômini, pômini. Nada abstrata, não. Isso. Pômini, eu não queria falar nada, não. Mas você não tá bem disfarçada, não. Tá meio assim, meio evidente que você não é a pômini mesmo. Mas tá bom, né? Ah, mas fica quietinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô filho, primeira missão nossa, hein? A gente vai ter que ir atrás da Hagatha. Você conhece a Hagatha? Hagatha, né? É aquela dentadura, né? Que voa, né? Um negócio assim, tem uma bengala. Nesse aí, não? Não, é uma boneca, entendeu? Ela parece uma boneca, assim, de vestido de azul. Confundi, confundi, meu Deus do céu. É vestido de azul. E essa dentadura é quem? Essa dentadura, assim, que tinha um cajado voa? Esse daí? Hã? Esse daí, você não pode nem falar o nome dele, na verdade. Esse daí é... Ah, é o Kane! Lembrei! Não, eu não falo o nome dele. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Desculpe, desculpe, desculpe. Ele escuta as coisas de longe. Entendi, ele tem um bom ouvido. Isso aqui, isso aqui. Tem um bom ouvido. Tá legal. Vamos lá, então, na Hagatha, tá bom? Tá legal, tá legal, mamãe. Vamos procurar. Você sabe onde ela fica? Olha o boneco. Pera aí. Ah, é uma boneca. Eu acho que eu já vi onde ela é. Pera aí, se eu não me engano. Ela mora numa casa verde. É, é aquela. Acho que era aquela ali, ó. Pera aí, deixa eu ver. Essa daqui? Deixa eu ver. É aquela ali, ó, que tá ali na frente. Aquela ali, aquela boneca ali, aquela. Ela tá ali. É aquela mesmo. É aquela mesmo? Tá legal. Tá, mas pera aí. Qual que é o objetivo mesmo? A gente quer fazer o quê com ela mesmo? Que eu esqueci já. A gente vai criar um exército. E ela vai ser uma de nós. Ah, você vai ter... Na verdade, você não vai ser um abstrato, né? Porque você não é do mundo lá. Mas eu e ela... A gente pode se tornar um abstrato, entendeu? Ah, que legal. Você quer transformar um abstrato. Tá legal. Vai lá, então. Boa sorte. Você consegue. Eu acho que é melhor você falar com aquele tal de quente livro. E já sei. Olha só. Faz o seguinte. Tenta transformar ele em abstrato. Você consegue. Eu confio em você, mamãe. Pode ir lá. Não sei como. Vai lá. Ô, seu quente, não vai não. A minha mãe vai falar com você aqui agora, tá bom? Oi, quente. Ô, pobre. Peraí, peraí. Você não é pobre. Você me parece ser uma abstrata. Eu sou a pobre. Eu sou a pobre. Ah, você parece estar pronta. Eu não quero saber de uma coisa. Vai para a prisão. Não, não, não. Desapareça. Toma. Não, não. Não. Mamãe. Prisão? Prisão? Corre daqui. Ai. Ai, minha mãe foi presa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Corre, corre, corre. Antes que estava de... Como é o nome dele mesmo? Caindo? Não lembro. Ai, corre daqui, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Olha só, gente. Eu tenho que encontrar a minha mãe de um jeito ou de outro para poder salvar ela. Ela foi de uma tal de prisão. Ai, 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 ai. Gente, acabei de encontrar. Olha ali. O Kane Pilantra. Ai, meu Deus. Ele quase me viu. Ele está ali. E a Pome está naquela prisão. Eu vou ter que dar um jeito de tirar ela. Só que tem um problema, né? Ele está vigiando literalmente a porta. Eu vou ter que passar aqui, ó. Bem, bem, bem aqui. Bem sorrateiro pelo lado. Para poder salvar a minha mãe abstrata. Está legal, está legal. Espero que ele não me veja. Espero que ele não me veja. Ele está ali. Ótimo. Ele está olhando para o outro lado. Isso é perfeito, tá? Entrei aqui. Ótimo, beleza. Oh, mamãe, mamãe. O quê? Aqui, ó. Oi, Nitro. Nossa, como você conseguiu entrar aqui? Eu entrei aqui, escondido pela garagem aqui do Kane. Não, você é um gênio, cara. É muito bom. Sim, sim. Olha só, eu vim te libertar aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu tirar você daqui. Ah, é. Ótimo. Não, não, não. Não dá. Como assim, por que não? Não pode sair daqui de cima. Como assim, não pode sair daqui de cima? Por quê? Não pisa aqui. Porque aqui é um sistema de pressão aí. Ele sabe o peso que está aqui. Aí, se eu sair, vai acabar o peso, né? Não pode sair daqui, né? Meu Deus do céu. Entendi. É um mecanismo de defesa, você sem vergonha. Droga. Tá legal. Mas, Pony, eu posso botar alguma coisa aí? Quanto que você pesa, mais ou menos? Uns 80 quilos? Eu sou o peso de um desenho, né? Então, você chama de gorda? Não, 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 não. Catia, não foi isso que eu falei aqui. Eu estou só falando o quê? Porque você é alta. Porque você é alta. É isso que eu estou querendo dizer assim, entendeu? Ah, então tá bom. Então, como eu estou aqui na minha forma Pony, eu peso 187,60 gramas. Quê? Como assim, você é quase um peso de um caderno, é isso? Isso. Mas se fosse o abstrato... Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Abstrato? O que que tem? Abstrato, o que que tem? Se fosse o abstrato, era uma tonelada e 258 quilos. Uma tonelada, meu Deus do céu. Isso aí dá mais ou menos o quê? Dá dois de mim? Não, não, acho que não. É, enfim. É, então tá bom. Deixa eu ver alguma coisa aqui, 100 gramas. Pera aí, tem uma boneca aqui. Será que essa boneca vai? Tá, mas pera aí. Se o peso for diferente, vai tocar o alarme? Eu não sei. Na verdade, ele falou que sim, só que... Que medo, que medo. Tá legal, eu vou colocar essa boneca aqui. Pera aí, pera aí, eu vou pular, hein? Vai, dois, um e... Coloquei! Meu Deus do céu. Não tocou o alarme. Não tocou. Vem cá, vem cá. Não, 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 por aí, não, por aí. Ele tá em cima. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá legal, vem comigo. Pera, eu tinha uma ideia. Vou meter o pé daqui, ó. De mão a toca, vem comigo. Sobe aqui, sobe aqui. Vamos logo. Sai fora, Kayne! Será que ele viu a gente? Eu não sei não, eu sei lá, mas se pá não. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. O que que a gente pode fazer? Hum, não sei, mãe. O que que você sugere a gente fazer aqui? A gente tem que ir na Hágata, né? Isso! Vou após... É, a gente vai conseguir um exército e pode tentar acabar com o Kayne. É isso, dá aí. Aqui, aqui, aqui. Tá legal. Ela tá aqui. Tá, mas como é que a gente vai fazer pra entrar sem chamar atenção aqui, ó? O que que você acha, o abstrato? Sem chamar atenção? Isso, como é que a gente vai fazer aqui? Eu acho que a gente pode colocar o... O que é isso? Meu Deus! Uou! Tá legal, então. Você tem uma espada pra me entregar alguma coisa pra atacar ela também? Eu tenho sim, filho. Aqui está. Toma! Uou! Obrigado, aqui. Isso é ótimo. Vamos acabar com ela. Agora a gente vai acabar com ela. Ela vai virar um dos nossos exércitos. Você vai ser uma abstrata, Hagata. Vem pro nosso lado. Ataca ela, Maricu. Toma! Toma aqui. Só sem vergonha. Você não vai se render. Ah, vai. Você vai virar uma abstrata. Isso! Agora! Isso! Uou! Mãe! Você fez ela virar um abstrato. Legal! Perfeito! Tá legal. Deixa eu tomar um ato se o Kayne não tá por aqui, ó. O Kayne não tá por aqui, aparentemente, não. Uou! Agora a gente tem a primeira. Agora ela tá abstrata igual eu. Ah! Primeira guerreira do nosso exército. Mãe, o que tá... O que tá... Você tá... Mãe, você tá... Mãe, mãe, pera aí. O que tá acontecendo? Eu não sei. Mãe, o que tá acontecendo? Mãe, mãe, você tá diferente. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eita! Mãe, calma aí. Vem pra cá. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, mãe. O que tá acontecendo? Eu não sei o que você... Meu Deus do céu! Eu tô me sentindo estranha, filho. Como assim? Sentindo que você tá... Mamãe? Nossa. Agora eu tô muito forte. O que tá acontecendo? É... Mãe, que legal que você tá muito forte. Essa cidade aqui vai ser bem. Oi, que isso? Oi, mãe. Essa cidade aqui vai ser bem. Ela tá atacando. Calma, calma. Olha só, gente. Lembra que eu sou seu filho. Ai, eu sou seu filho. Agora tudo aqui é meu. Quer saber de uma coisa? Eu vou impedir você, mãe. Volta na armada. Ela vai impedir. Ai, meu Deus do céu. Ela tá... Ela tá louca. Eu tô muito forte. Eu acho que a energia é de possuir mais um membro. Eu tô muito forte. Ela fica mais louca. Tá legal. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Droga, droga. É impossível derrotar ela. Eu tenho que pensar um jeito. Tá. Como é que eu posso derrotar ela? Eu acho que é só, sei lá, o Kane consegue derrotar ela. Mas o Kane não tá por aqui. Ele não vai querer ajudar a mãe nem lascando. Droga, 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 droga. Volta aqui, menininho. Volta aqui, vem. Pera aí. Ah! Não acredito. Você tá aqui, Kane? Você tá aqui, Kane? Eita! E aí, amigo? Como é que você tá? O Kane tá aqui na minha frente. Bom, Kane? Deixa de mentir. Deixa, vai. O que foi? Se ela chegar aqui perto, você vai acabar com ela? Não, não. Não faz, não. Ela é minha mãe. Não acaba com ela, não. O que? Se ela dar mais um passo, você vai acabar com ela? Não faz isso, não. Não precisa acabar com ela, não. O que? Se ela não ficar parada, você vai acabar com ela? Não, tá tudo certo aqui, ó. Ela é boazinha, não é boazinha, não? Não é boazinha, não? Hã? É ou não é? Eu tenho que dar parada, né? Pode mexer a boca, Kane? Tá bom, pode mexer a boca. É, e aí? Vai ficar boazinha ou não vai? Ah, boa. Eu sou muito boazinha. Eu sou incrível. Então, vai se controlar aqui. Vai voltar na... É isso aí, né, Kane? Ela vai voltar aqui na normal. Ela falou que vai, vai voltar ou não vai? Ah, Kane, não precisa acabar com ela, não. Vou voltar, vou voltar. Ah, ah, é... O que tá acontecendo? Pô, Mili? Você... É você mesmo? Não é o abstrato maluco da cabeça? Aqui, ó, né? Quer dizer, é abstrato, mas não é maluco da cabeça. É você? É... O que aconteceu? Como assim? Abstrato, mas não é maluco da cabeça? Olha, é uma longa história. Mas você... É bom que você tá de volta aqui, mamãe. Fiquei muito feliz. Aham. É, tem um abstrato. Sei lá por quê. Mas o que tá acontecendo? A gente fugiu da cadeia e a... Você... Tá fazendo um pouco controle aqui, mãe. Acabou ficando meio doido da cabeça. E eu te ataquei, filho. Atacou, mas não tem problema, não. Ela ficou maluca. Ela tá maluca de novo. Não! Ela tá maluca. Eu sabia... Filho, filho, desculpa. Eu não consigo me controlar. Meu Deus do céu, você tá maluca mesmo. Calma, calma. Olha só. É... Meu Deus do céu, Pô, Mili. A gente precisa pensar um jeito de fazer você voltar ao normal, não é não? Voltar... Quer dizer... Não tá tão maluca assim da cabeça. Não tá tão maluca assim da cabeça, né? E agora, e agora, mamãe? Enfim, olha só. É... A gente vai pensar uma maneira pra te salvar.